No tanque de combustível do carro de José cabem no máximo 40 litros. Esse tanque está com um quarto de combustível. Então, espera um pouquinho. Você tem então um quarto de 40. Já podemos resolver isso aqui. Isso aqui é parte de um todo. Nós já vimos aqui na explicação, aqui no cursinho. Eu posso pegar 40 dividido por 4, 10 vezes 1. Então, ele está com 10 litros. Tá, continua. José parou em um posto e colocou mais 15,8 litros. Então, espera aí. Já sabemos que ele está com 10 litros e ele colocou 15,8. Lembrando que aqui é vírgula embaixo de vírgula. Aqui não tem vírgula, mas você pode colocar uma vírgula sempre à direita de qualquer número que nós vimos aqui no curso, que é a vírgula escondida. Então, somando isso daqui, por enquanto, está dando 25,8. O que está acontecendo? O número de litros que faltam para o tanque ficar cheio. Então, presta atenção. Ele não quer saber quanto que tem. Ele quer saber quanto que falta para ficar cheio. E para ficar cheio, não são 40 litros? Então, são 40 litros. Mas eu já tenho 25,8. Mais uma vez aqui, vírgula embaixo de vírgula. Aqui não tem vírgula, você cria uma aqui. Nesse caso, nós temos aqui 2, 4, 1. Então, estão faltando 14,2 litros. Resposta B. Foi fácil, não foi? Então, vamos para a próxima. Tchau. Tchau.